Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Já de casa, bora mais um vlog, um vídeo muito especial e muito esperado. Muito pedido também aqui por você. Tenho muitas amigas aqui no canal que chegaram aqui através do vídeo que eu fiz de um enxoval de bebê, né? De zero a três meses. E nesse enxoval eu falava sobre a fralda ecológica bem no finalzinho do vídeo. E gera muitos comentários até hoje. Já fazem três anos que eu fiz esse vídeo. E até hoje ele gera muitas amizades pra mim, muitos frutos. Eu sou muito grata a Deus pela sua vida. Quero que você saiba disso já de início. E hoje eu quero tirar algumas dúvidas que surgem sempre nesses comentários desse vídeo, né? Eu compartilhei lá no Instagram que eu iria fazer esse vídeo. E três amigas fizeram perguntas. O meu Instagram é esse aqui, ó. O mesmo nome do canal. Um casamento em construção. E eu vou hoje responder essas três perguntinhas. E vou contar a minha experiência desses três anos usando a fralda ecológica. O meu filho, né? O Luíde é o meu caçula. Eu tenho um Berg que tem 12 anos e a Bela que tem 9. E o Luíde fez três aninhos agora no dia 14 de abril, esse mês. Ele ainda usa fralda ecológica à noite. Ele ainda não desfraudou à noite. Ele dorme de fraldinha. Não usa mais durante o dia, mas à noite ele usa. Então eu já deixo elas preparadas assim, ó. Em primeiro lugar, eu quero falar já pra você que a fralda ecológica não é a calça enxuta. Tem muita gente que confunde. Ah, o meu filho usava isso há 20 anos atrás. Ah, o meu neto usava há 10 anos atrás. É totalmente diferente a fralda ecológica da calça enxuta. Eu sei porque eu usei calça enxuta nos meus filhos. Até o Luíde tinha uma calça enxuta quando ele nasceu. E é totalmente diferente o material, a utilidade, a forma de montar. Não tem nada a ver. Vamos lá começar só assim, bem simples, tá? Eu não sei explicar muito, mas vou falar do jeito de uma mãe pra você. A fralda ecológica, ela tem um material que já é próprio pra criança não vazar. Não vaza. Ah, a minha fralda vazou. Se vazou é porque ela estava mal fechada ou porque o seu bebê é bem pequenininho. Me dê aqui. Ele pegou uma fralda. O seu bebê pode ser muito pequenininho. Então, tem as fraldas ecológicas pra recém-nascido, tá? E se vazou, como eu falei, ou o fechamento estava muito, muito frouxo. Ou realmente o seu bebê precisa de uma fraldinha menorzinha pra ele. A carinha fralda ecológica dá pra usar desde recém-nascido? Tem bebê que dá. Mas o ideal é você ter pelo menos algumas fraldas pro recém-nascido, que são tamanho menor. Tamanho de recém-nascido. Eu não tive esse modelo de fralda porque o Luigi era um bebê big, big, né? Lá no hospital ele já foi considerado um bebê big, é um bebê grande. Então, era um bebê big da mamãe. Ele tá aqui. Então, ele não precisou usar essa fralda pequenininha porque ele já tinha as pernas muito grossas. Bebê, bebê, bebê. É, bebê da mamãe. Mas é bom você se preparar, tá bom? Vamos continuar. Essa fralda, ela tem esses botões, ó. É justamente pra fazer o fechamento desde o neném recém-nascido. Eu vou tentar fazer aqui, que eu nem me preparei, que eu vou só falando, não faço nem roteiro, né? Pra eu te mostrar, ó. Não, Luigi, filho! Não, amor! Vai assistir, vá! Um dos motivos é eu não ter gravado antes esse vídeo, tá? Porque eu gosto de gravar direitinho, sentada, conversando. E nem sempre dá, né? Ó, fechamento da fralda. Eu aperto aqui, ó. Bebê, 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 bebê. Pera aí, já eu volto. Pronto, voltei. Fui colocar ele lá na sala pra assistir. Ó, ele tem esses botões que já são próprios pro bebê usar desde novinho. Vou colocar aqui agora uma foto do Luigi. A primeira fralda que ele usou. Eu já não tenho ela, porque eu já dei pra uma criança. Foi a primeira fralda que ele usou. O fechamento dela não era assim. Era um fechamento de... Aquela... Aquele material que... Que gruda. Eu não vou saber o nome agora. Mas era uma fralda apropriada pra recém-nascido. Ela não tinha o tamanho de recém-nascido, né? Como eu falei que não precisou. Mas ela tinha o fechamento mais... Como é que eu posso dizer? Mais delicado. Era pra bebê recém-nascido. Essa foi a primeira fraldinha que ele usou. Já a segunda, ele usa até hoje. Até hoje, essa do Leãozinho. O Luigi ainda usa ela. Ela ainda tá novinha. As fraldas ecológicas, elas... Têm uma qualidade muito boa. Olha só. Essa fralda aqui... Ela tem mais de dois anos e meio. Porque assim... O enxaval do Luigi... Eu vou contar pra você como é que foi. Eu vou conversando, tá? Mas deixa eu terminar logo essa parte aqui. Que eu te conto como é que foi. Que eu conheci a fralda. Como é que eu fiz o enxaval do Luigi. Quantas fraldas ele usou até hoje. Mas vamos lá pro fechamento. Como eu mostrei. Ela tem esses botões. Que eles são próprios pro bebê usar desde bem pequenininho. Até o desfraude, né? Que é o caso do Luigi agora com três anos. Fechei aqui, ó. Botei aqui no último botão. Lembrando que cada marca de fralda tem um modelo diferente, tá? Tem fralda que tem mais botões. Tem fralda que tem menos botões. Fechou aqui? Tem como eu dobrar aqui, ó. Essa parte aqui eu dobro ela. Não machuca o neném, tá? Aí eu coloco aqui, ó. Tá vendo? Eu fecho bem fechadinha. Aí pra usar um bebê maior, eu vou só adequando. O bebê vai crescendo. E eu vou aumentando essa fralda. Por que que ela é diferente da calça enxuta? A calça enxuta, ela é feita de um plástico. Tem uma camada de plástico por dentro, né? Quem já teve calça enxuta vai saber. E a camada de fora é só uma redinha. Uma redinha bem fininha. Você coloca a fralda dentro e tem aquela redinha que se o bebê fizer xixi ou cocô, vaza tudo. A fralda ecológica, ela é feita de um material... É tudo em inglês, tá? E eu não vou saber explicar. É um material que não passa o xixi nem o cocô. Ah, o cocô é fino. Nunca passou do Luíde. Como eu falei pra você... Eu tô falando a minha experiência, tá? Do Luíde nunca passou. Ó, esse material é tipo... Eu não sei dizer o nome. Nunca aprendi. Mas não é um plástico. É um material fresco. Não é quente. O bebê não fica assado. Não precisa usar pomada. Pomada de assadura. Porque o bebê não vai ficar assado. O Luíde também nunca ficou assado. Né? Aquelas coisinhas vermelhas. E quando a fralda tá virada normal, tem outro tecido aqui. Não sei se o nome é impermeável. Acho que é impermeável. Que não passa o xixi, né? Tem esse paninho aqui. Que é muito gostoso. Muito macio. E tem os absorventes. Que esse aqui do Luíde são de microfibra. Microfibra não pode ir em contato com a pele do bebê. Não pode usar diretamente na pele. A microfibra. Eu uso duas... Duas... Dois absorventes. Dentro da fralda. Eu coloco aqui dentro. Deixa eu mostrar como é que eu faço. Coloco aqui dentro. Dois absorventes. Eles não podem ir diretamente... Eu vou já mostrar outro modelo de fralda pra você, tá? Esse modelo aqui é o modelo bolso. Tem outros modelos. Mas eu só usei o modelo bolso. Eu tenho outro também. Que eu vou mostrar agora. Que é o modelo capa. Esse aqui, lembrando, é o modelo bolso. Por quê? Porque tem um bolso que vai o forro. Pronto. A fralda tá pronta. Coloco no bebê. Faço o fechamento correto. Bebê vai vestir. Pronto. Usou. A fralda ficou cheia. Carine, essa fralda vaza o xixi? Não vaza o xixi. Eu até ia pegar uma fralda que tava xixi. Só que eu fui lavar. E até vou gravar. Aqui no final desse vlog vai ter um vídeo. Eu lavando as fraldas atualmente do Luíde. Uma amiga perguntou sobre a lavagem da fralda do recém-nascido. Aqui no canal tem um vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo. Todos os vídeos que eu já fiz sobre a fralda ecológica nesses três anos. São poucos vídeos que eu fiz. Mas são vídeos bem explicativos. Bem... Se você assistir, você vai entender. Você vai aprender. Eu mostro lavando a fralda na máquina de lavar. E também mostro lavando a fralda do recém-nascido. Que era o Luíde, né? Quando nasceu. Na mão. Na bacia. Sem usar a máquina de lavar. Porque na época eu não tinha máquina ainda. E eu lavei. Gravei um vídeo. Mostrando como é que eu lavava. Da pia pro balde. E fazendo... É... É... A sacagem no sol. Tem tudo isso num vídeo. Vou deixar aqui embaixo. O neném fez xixi. Caxei a fralda. O xixi não vai passar pra cá pra fora. Ele fica aqui dentro. Não fica ensopada a criança. Te garanto isso. O Luíde dorme a noite toda. Faz xixi de manhã. Se eu pegar na fralda. Não sai xixi na minha mão. Fica aqui dentro. Não sai xixi. De jeito nenhum. Se fizer direitinho o negócio. Não sai, tá? Então já vai treinando. Uma boneca. Se você tá grávida. Pra você aprender. A gente vai aprender a prática também, né? Tô só conversando. Espero que eu esteja ajudando você. Uma amiga perguntou sobre o xixi. Se vazava. Nunca vazou no Luíde. Eu sei que pode ter alguém que tenha vazado. Eu tô falando da minha experiência. Com o Luíde. Nunca vazou. Nunca. Ah, se tu sai, Karim. Se tu for pro shopping. E o bebê tá de fralda. Faz cocô. Vou já pegar o negócio. O neném fez cocô na fralda. Do mesmo jeito. Pega a fralda. Né? Só não vai jogar no lixo. Pega a fralda. Enrola ela. Nas mesmas lojas que vendem a fralda. Vende um saco em permeável. Peraí que eu vou pegar. Fica aí. Pra ver um já. Eu tava aqui preparada pra te mostrar. Olha só. Na mesma loja que vende a fralda ecológica. Vende essa sacola. Essa sacola. Ela evita. Que passe o odor do cocô e do xixi. Tem dois bolsos, ó. Tem esse bolso. Que é o primeiro. Ele é menor. E tem o bolso maior. Ela é bem grande, tá? Ela cabe aqui umas cinco fraldas. Tranquilo. Foi pro shopping. O bebê fez cocô. Tirou a fralda. Enrolou a fralda. Guardou nessa bolsa. Eu fiz muito isso. Muito isso. Guardou a fralda. Botou na bolsa. Não fica cheiro de cocô. Não fica cheiro de xixi. Não vaza pra fora da bolsa. Fica guardado aqui. Quando você chega em casa. Faz a lavagem. E pronto. Eu fazia muito também assim. Eu juntava fraldas. Eu não lavava só de uma fralda. Eu juntava as fraldas. Tinha cocô. Eu tirava o excesso do cocô. Colocava nessa bolsinha de novo. Quando juntava umas cinco, seis. Lavava todas juntas. Pra não lavar uma de cada vez. Esse modelo é o modelo capa. É uma capa mesmo. Ela tá bem usadinha. Essas aqui ele ganhou da Andresa. Uma amiga dos Estados Unidos. Ela mandou pra ele de presente. Ela comprou. Mandou pra ele de presente. Ele tinha uma branca, uma amarela. Uma branca, uma amarela. Uma cinza. E azul. Eu já abençoei outras crianças. Eu tô sempre fazendo isso. Acho que o Weed está agora. Eu não estou doando ainda. Porque ele está usando. E acabou fazendo falta. Tem vezes que faz falta. Mas assim. Nunca me prendia a isso. Sempre que eu via um bebê que precisava. Abençoava. Dava. Nunca vendi fralda ecológica. Sempre abençoei. E fiquei só com essa daqui. Mesmo. As outras eu já abençoei. Outras crianças. E vou ficar com elas. Com elas. Até o desfraude. Tá? Quando eu desfraudar. Eu não vou precisar nem contar pra ninguém. Eu abençoo outra criança. Não precisa ninguém saber, né? Não precisa. E essa aqui é a fralda capa. Pra usar essa fraldinha. Tem que ser com o forro. Com absorvente diferente. Esse absorvente aqui não é igual. Aquele absorvente de microfibra. Ele é um absorvente que pode. Ir em contato com a pele do bebê. Esse aqui pode. Bota na cabeça. O microfibra não pode. O outro. Que eu não sei o nome. Pode. Se você for fazer. Se você tem que pesquisar um pouco. Tem que estudar. Eu não sei os nomes. Mas eu sei o que pode. O que não pode. Eu aprendi com a Messia. Que foi minha amiga. Eu vou contar já a história pra você. Tomara que o meu celular aguente a memória. Então essa aqui é a fralda capa. Tá entendendo, amiga? Eu acho que sim, né? Tomara que tu esteja entendendo. Porque eu vou falando, né? Aleatório. Então essa fralda aqui é a capa. Como eu falei. Ela também não vaza. Ela é um material diferente daquela outra. Porque ela é só uma capa mesmo. O que protege o xixi. O que faz o xixi ficar dentro dela. É esse absorvente aqui. Coloco ele aqui. Visto no bebê. E do mesmo jeitinho do outro. Tá bom? Eu conheci a fralda ecológica através de uma conhecida. Ela estava grávida. E teve bebê antes de mim. E ela dizia pra mim assim. Cara, tu tem que conhecer essa fralda. É muito boa. E na época eu tinha a mente muito fechada pra esse assunto. E eu não tinha dinheiro pra comprar. Essa é a realidade. Eu achava que era muito cara. Na minha mente era muito cara. E eu não ia ter dinheiro. Olha só. Eu estava grávida do Luíde. As coisas estavam realmente... As coisas nunca foram frouxas pra gente. Um dia é frouxa. Se Deus quiser, né? Não caminhando. O caminho pro céu não é frouxo, né? É apertado. Então Deus vai nos guiando no acolcho mesmo. Deus vai abençoando. E as coisas vão acontecendo. Mas naquele momento a minha fé foi pouca. Confesso isso pra você. Porque eu não tinha dinheiro nem pra descartável. E nem abri a minha mente pra comprar a ecológica. Eu também não tinha dinheiro. Mas como é que foi? O Luíde nasceu. Eu ganhei alguns pacotes de fralda da minha avó, da minha tia. Fralda da Mônica na época. O Luíde nunca usou Pampers. Eu nunca tive condição de comprar fralda Pampers pro Luíde. E ele usou a da Mônica. Depois ele usou uma do Snoop. Do Snoop é do Scooby-Doo. Tem vídeo aqui no canal das resenhas. Quando eu ia usar nele, eu fazia resenha. E teve uma fralda que ele usou que deu alergia nele. Eu não vou lembrar o nome da fralda agora. Mas ele era recém-nascido. Tinha tipo uns 15 dias de nascido. E ele ficou com o corpo todo papocado. Todo vermelho. Todo vermelho papocado. Horrível a pele da criança. E era alergia à fralda. Porque ele só mamava. Eu tava me alimentando super bem. E ficou com aquela alergia. Então era da fralda. E nessa época eu conheci a Messia. Que ela tinha uma loja do Instagram. Que era balãozinho importados. E ela só vendia. Só trabalhava com fralda ecológica. É uma serva de Deus. Uma mulher muito abençoada. Mãe maravilhosa. Esposa. É uma benção a Messia. Hoje ela é fotógrafa. Mel fotografia. E na época ela vendia fraldas ecológicas. Eu conheci ela através do Instagram. Procurando mesmo as fraldas ecológicas. Porque quando a mãe tá precisando. Ela fica mesmo procurando. Quando eu vi que eu tava com alergia. Eu lembrei da dica daquela conhecida. Procurar fralda ecológica. Vê aquele chalo na minha mente. Aí eu fui, procurei. Encontrei a Messia. E falei com ela. Que eu precisava da fralda. Mas eu só queria comprar. Eu só ia comprar duas. Eu comprei duas fraldas na época. Foi essas duas fraldas. Que eu mostrei a foto. Vou botar aqui de novo. As duas fotinhas. Foram as primeiras fraldas. As duas primeiras fraldas que o Luigi usou. A fralda ecológica. E eu comprei essas duas fraldas. Comecei a usar no Luigi. E fiquei amiga da Messia. A gente ficou amiga. E a Messia foi um anjo na minha vida. Foi uma mulher que Deus usou. Pra cuidar de mim. Pra cuidar da minha família. Em qual sentido? A Messia, ela foi me abençoando com fraldas. Como ela tinha um filho, né. Que tava desfraudando. Ela foi me abençoando com as fraldas dele. Ou seja, as fraldas do Luigi. A maioria delas. Sem ser essa daqui, né. Que eu mostrei que foi a Andresa que deu. E essa outra também que eu comprei. Essa aqui eu também comprei. Interessante, viu. Essa aqui eu também comprei. Mas a maioria das fraldas do Luigi. Foram a Messia que me presenteou. Que abençoou o Luigi. Que eram do filho dela. E ela desapegou e deu pro Luigi. E até hoje o Luigi usa. Pra você ver como é uma fralda. Que passa de geração pra geração. Ele já tem. Eu acho que ele já tem 5 anos. E o Luigi fez 3. E a fralda está intacta. É porque eu optei pra lavar. Mas são as fraldas que o Luigi usa até hoje. Ou seja, a fralda durou mais de 5 anos. E ainda está novinha. Pra você ter ideia de como ela é maravilhosa. E eu fui conhecendo a fralda. A Messia foi me ensinando como é que usava. Como é que lavava. Carinha, não coloca que boa. Não coloca amaciante. Não lava com sabonete. Não lava. Ela foi me ensinando como é que fazia. E a gente fez uma parceria. Eu divulgava a loja. E ela vendia através das divulgações. E sempre que ela sentia de Deus. Ela me abençoava com as fraldas. E assim foi o enxaval do Luigi. Eu comprei. Eu acho que comprei 3 fraldas. O Luigi foi 4. Eu não lembro assim. Mas a maioria foi a Messia que nos abençoou. Na época nela. Foi uma benção na nossa vida. E ao todo o Luigi chegou até eu acho que 21 fraldas. 21. E foram bem, bem, bem... Como é que eu posso dizer? Supriram as necessidades. Então, uma amiga perguntou pra mim. Carinha, em quantas fraldas? Eu acho que em média 20 fraldas pra início. Porque assim, é uma coisa que é tão linda. Que você quer estar comprando sempre um modelo diferente. Essa é a verdade. Eu não tinha essa condição de comprar sempre um modelo diferente. Mas eu sei que tem amigas que sempre que vê uma estampa nova vai querer comprar. Porque é muito fofo. É muito lindo. E é maravilhoso você poder usar uma roupa no seu bebê que ele vai ficar confortável. Que ele não vai ficar assado. Que ele não vai ficar se sentindo machucado. A fralda descartável, gente, é muito desconfortável. É muito... Só se for uma fralda muito cara, né? Que você comprar. Que realmente é muito boa. Mas as fraldas populares, elas são muito quentes. É um plástico que aquece a pele da criança. Tem que estar passando aquela pulmada. Que é um negócio grudento. Que também não é agradável. Passa em você uma pulmada. É horrível. É horrível. Eu digo... Eu não gosto de pulmada não. Por isso que eu digo que é horrível. Mas tem gente que gosta, né? Essa fraldinha aqui, ela é uma roupa. A Messa dizia isso pra mim. Carine, não precisa mais nem vestir cueca no menino nem calção. Porque botou uma fralda dessa. Vou botar uma foto dele aqui. Botou uma fralda e uma blusa. A criança tá vestida. Ficou maravilhoso. Ficou lindo. A menininha coloca um laço e o menininho bota um chapéu. E tá arrumado. Pode passear. Que todo mundo fica olhando e acha que a coisa mais linda do mundo. Sobre a lavagem, amiga. Não é coisa de ter nojo, né? Eu sei que tem gente que tem nojo de cocô. Mas eu nunca tive nojo. Tirava o cocô. Tirava na pia a água. Esfregava um pouquinho. Lavava. E nunca foi problema. A gente tem que achar a solução. Não fica procurando problema. Se você quer entrar nesse mundo da fralda ecológica, seja muito bem-vindo. Eu tô saindo dele daqui a alguns dias, né? Se Deus quiser, o Luiz vai estar desfraudando. Mas foi um mundo maravilhoso. Foi um mundo que abriu muito os meus olhos. Agora eu quero comprar o absorvente ecológico. Você já viu? Eu tô pensando em comprar pra mim. Porque é mais confortável pra mim, né? O absorvente ecológico. E é melhor para o mundo, né? Não estou jogando tanto lixo no mundo. Eu estou sendo ecologicamente correta quando eu uso uma fralda ecológica. E quando eu uso um absorvente ecológico, né? Já tem. Eu já vi. Eu não vi aqui em Fortaleza. Mas eu já vi em loja na China. E eu tô com um link até pra eu comprar. Se você quiser esse link, eu posso mandar pra você. Se você quiser comprar o absorvente ecológico, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Eu falei bastante aqui. Eu quis conversar, quis compartilhar. Demorei um pouco, eu acho. Mas é porque também é um processo, né? Eu estava ainda usando, aprendendo. Eu não sei tudo. Mas estou saindo do mundo da fralda ecológica daqui a uns dias. Mas sempre que você quiser, tiver alguma dúvida, pode me perguntar lá no Instagram. Pode comentar aqui nesse vídeo. Se você tá assistindo esse vídeo depois de muito tempo, né? Não sei. Os vídeos ficam aqui no YouTube pela vida toda. Então, se você tá grávida, tá pensando em usar a fralda ecológica, amigo, você vai se apaixonar. Tenho certeza. Eu sou muito grata ao Senhor. Vou dizer mais uma vez. Ao Senhor. Eu sou muito grata pela Mércia, que foi uma pessoa que me ajudou muito. Porque, na verdade, nós não tínhamos condição de comprar a fralda ecológica. Íamos sempre juntando o dinheirinho pra comprar uma, duas. E sempre que eu chegava lá, ela fazia uma surpresa. Carinha, eu tenho essa bolsa que ela me deu de presente na época. E ela sempre dizia, não, eu tenho aqui uma benção. Ela, assim, foi uma tia muito especial pro Luíde. Ela realmente cuidou muito da gente. Então, com muita saudade de um amigo que você tá assistindo esse vídeo. Que Deus te abençoe cada dia mais. em todos os seus planos, seus projetos. É o Iorra! Iorra? É o Iorra. O nome do menino é muito especial. Eu toco o nome dele na cabeça, mas não tô lembrando. Eu acho que é Iorra. Eu sou muito aleatória, né, amiga? Mas é pra finalizar esse vlog. Espero que você tenha gostado. Mas, Leite! Berguinho! Tenho dois assistentes, que é o Bergu e a Bela, né? Pra que eu consiga gravar esse tipo de vídeo. Que é conversando, 20 minutos. Eu preciso de assistência. Porque o Luíde quer atenção. Berguinho faz leite pro Luíde, filho! Vai lá, ele vai fazer, vai. Vai lá, corre! Tá ali ele, ó. Não é fácil gravar vídeo, tá? Sentar aqui, tirar 20 minutos. Então, eu espero que você tenha gostado. Que eu posso ter te ajudado de alguma forma. Eu peço perdão se eu errei. Se eu não falei o que você queria. Se eu não expliquei direito. Mas é um relato de uma mãe pra outra mãe. Espero realmente que tenha ajudado. Pelo menos uma pessoa. Então, se você gostou desse vídeo. Deixe teu joinha, tá bom? Se inscreve no canal se você quiser fazer parte da nossa família. Se quiser nos conhecer melhor. O meu celular tá uma bênção, tá? Tá aqui segurando. 22 minutos. Não vou mais aperrear você, celular. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. Fica por aqui. A gente se vê nos próximos vlogs. Cuida, amiga. Eu acho que eu respondi tudo. Lavagem. Se vaza. Quantidade. Respondi. As três perguntas. Muito obrigada, amiga, que perguntou. Fica sempre com a gente. Deus te abençoe. Eu amo você. Você é muito especial pra mim. Cuida! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.